Claudia Leite te solta o verbo sobre situação com Ivete Sangalo em meio ao carnaval. Claudia Leite te abriu o jogo sobre boburinho com Ivete Sangalo. Goiás News Notícias, Semas de Longa. Vamos para a notícia. No YouTube, Claudia Leite te surpreendeu seus fãs nesta semana ao lançar um novo projeto musical, em Clima de Carnaval, e trouxe uma novidade, em coletiva com a imprensa nesta semana para lançar a novidade, a artista abriu o coração, ao recordar os rumores de que tinha uma rixa com a morena. Uma coisa tão sem sentido, eu e Ivete, a gente se conecta de uma forma muito única, a gente não é artista que apenas se cumprimenta, a gente se entende, se olha e se entende. Tem química no relacionamento da gente, garantiu. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenham interesse de fazer algumas compras online, e nós temos duas lojas parceiras, uma delas se chama Magalo Jorge Rafaela, a outra é a loja Amazon. Link logo, abaixo da descrição, boas compras. Claudia ainda declarou o quanto é importante poder usufruir disso e entregou o que houve, muita interferência de outras pessoas em sua relação com Viveta, que criaram situações. Entre elas, atualmente, a cantora declarou que consegue entender e que vem gente que não tinha o que fazer e vivia dessa energia, ressaltando ser uma perda de tempo. Claudia Leite te fala de nova parceria segundo ela. O encontro na faixa bolo doido era para ter acontecido antes, mas a pandemia fez com que os planos fossem adiados. Claudia contou que queria fazer a música ao vivo e que celebraria com Ivete seus 20 anos de carreira. Ela chegou a desenhar e escrever tudo, mandando para a morena como seria. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na seção de comentários. Logo abaixo, até a próxima e obrigado. Por assistir, a loira confessou o que sonhou, desejou e recebeu a canção com todo amor e que o Rita tem muito a ver com elas duas e suas histórias.